Nós recebemos informações dando conta de que esses dois cidadãos encontravam-se com mandatos de prisão em desfavor deles. Diante do expulso, nós diligenciamos até as respectivas residências, onde logramos êxito em encontrá-los. E conversando com eles, eles afirmaram que têm cumprido as determinações da justiça e que não tinham conhecimento a respeito do mandado. E, diante do expulso, foi realizada a prisão dos mesmos e, posteriormente, nós os trouxemos aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga para demais providências. Tenente Wally, esses dois conduzidos, eles estão envolvidos naquele homicídio lá que teve em Fabriciano? Possivelmente, sim. No duplo homicídio ocorrido na boate Ilda Furacão, na Albert Charlet, região central de Coronel Fabriciano, onde foram vitimadas duas pessoas aí, oriundas do bairro Santa Cruz. E quando abordados, foi comentado para eles qual o tipo de crime que eles cometeram e eles relataram alguma coisa? Sim, eles alegaram que estavam no local na noite dos fatos, mas negaram qualquer participação no crime. E agora, então, estão aqui, vão ser ouvidos e, certamente, encaminhados para o presídio, até porque, na época, eles foram presos, mas imediatamente foram soltos. E agora, vão responder por isso? Sim. Na primeira oportunidade em que nós os prendemos, pesava contra eles um mandado de prisão temporária, que tem um prazo de cumprimento um pouco exíguo, né? Para um crime daquela natureza era de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Entretanto, após os trabalhos da justiça, esse mandado de prisão temporária foi convertido em uma prisão preventiva, né? Que são novos prazos aí para que o judiciário encerre seus trabalhos e leve os envolvidos aí ao julgamento. A gente trabalha alinhado aí com o doutor Washington e demais autoridades de polícia judiciária aqui da nossa região, né? Para tentar dar resposta, principalmente, nesses crimes contra a vida, que trazem uma sensação de insegurança por parte da população. Principalmente, esse crime que teve grande repercussão e foi um crime, na minha opinião, bárbaro, né? Onde foram vitimadas duas pessoas naquela boate lá da Avenida Albert Charlet.